O convite dele é uma convocação, não tem como você recusar. E aí eu falei para o mercado, eu sinalizei para o mercado, eu vou ficar trabalhando como auxiliar até o Wanderlei realmente parar ou eu decidi dar meu pulo como treinador. E foi isso que aconteceu. Só fui trabalhar como auxiliar porque era o Wanderlei Luxemburgo. O Wanderlei sempre foi conhecido como um treinador estrategista. Além do seu tempo. Porque em 90 ele já fazia muita coisa que hoje o pessoal está fazendo. Visionário, umas ideias fantásticas sobre táticas, sobre leitura de jogo, sobre uma coisa importante que eu aprendi muita coisa com ele, que era essa percepção de quando você entrar no jogo, rapidamente você já mapear a estratégia tática do oponente. E ele consegue encaixar, que é difícil. Uma coisa é você encaixar a equipe no vestiário, no intervalo do jogo. E outra coisa é você acertar a equipe no decorrer do jogo.